Logo no início da reunião, foi incluído na pauta da sessão extraordinária o projeto de lei que modifica a contratação de professores ACT no município de Blumenau. O caráter de urgência foi um pedido da administração municipal. Ele veio do executivo, o projeto urgente e urgentíssimo, e nós acatamos aqui na casa com a votação da maioria dos vereadores. É um projeto que já estava para ser colocado, foi tirado, até para fazer uma reformulação, para retirar a parte dos diretores e só ficando a parte do FGTS. Para tanto, foi colocado em pauta hoje. O projeto tira do município a obrigatoriedade do recolhimento do FGTS dos professores contratados em caráter temporário, a partir do ano que vem. O projeto foi aprovado por sete votos a favor e seis contra. Blumenau é uma das poucas cidades que ainda paga, o Estado já não paga mais, mas, enfim, aquele é professor de cargo temporário só, né? E ele, ao fim de dar o seu contrato, ele tinha garantido o seu fundo de garantia. Uma questão, até uma orientação do Tribunal de Contas, foi pedido para que não se tivesse esse mais fundo de garantia. Óbvio que eu votei contra, até por ser da educação, então é importante que nós tenhamos, até porque isso era um diferencial que fazia com que alguns bons professores ACT optassem em vir para a nossa escola, optassem em vir para o nosso município e dar aula aqui, em detrimento de outro município ou de outro do Estado, o próprio Estado que não pagava o FGTS. Então é uma pena que isso foi aprovado, porque era importante, era um plus a mais, era um diferencial a mais para a educação, que fazia com que bons professores ficassem no nosso município. Agora, vai ser igual ao Estado, vai ser igual ao município de Joinville e outros municípios, vai acabar perdendo um pouco de interesse por parte do professor ACT. É uma pena, de fato. E hoje fomos pegos de surpresas aqui na sessão com o projeto colocado em regime urgentíssimo, fazendo com que fosse feito todo o aceleramento para que ele fosse votado hoje, sem diálogo com os envolvidos, com os trabalhadores, com a categoria, enfim. E, obviamente, como a gente defende os trabalhadores nesta casa aqui, o nosso posicionamento foi contrário a este projeto. Lamentamos que ele tenha sido aprovado da forma que foi ainda mais e o nosso posicionamento não podia ser diferente ao longo da história. A gente tem defendido os interesses dos trabalhadores e é o nosso papel aqui, como representante dos trabalhadores nesta casa. Fiz voto favorável, assim como também fiz a justificativa de voto na tribuna, no sentido de que é aqui, ninguém estaria tirando o direito do trabalhador, muito pelo contrário. Quem tem o direito de ACT, ele será mantido até o final do seu contrato. A partir da próxima contratação, será uma opção em ficar no município de Guenal ou fazer a contratação através de outro município que tem o FGTS. Já garanto que o município de Joinville não tem pagamento, o município de Timbó também não tem pagamento e o Estado de Santa Catarina também não executa o pagamento de FGTS. E aí é uma recomendação do próprio Tribunal de Contas, no que diz respeito à nossa responsabilidade fiscal. E fica aqui o encaminhamento que fiz, inclusive com o próprio Sérgio, que é do sindicato, onde o sindicato solicita os seus reajustes de direito do funcionalismo público daquele funcionário de carreira. E com esse encaminhamento, se nós votássemos de forma contrária, nós estaríamos inchando cada vez mais a máquina pública e correndo um sério risco de jamais conseguir até, inclusive, não efetuar o pagamento em dia da folha de pagamento. Foi um voto com responsabilidade. Sei do que hoje os trabalhadores têm esse direito e terão esse direito resguardado. E daqui por diante, assim como vários municípios, tanto do Estado quanto do país, assim como vários Estados não pagam, o município do Menor também não pagará por responsabilidade ao dinheiro público. A próxima reunião dos parlamentares será nesta terça-feira, em sessão ordinária, a partir das 15h, no Plenário do Legislativo.